Leonardo Silva Revisorio Revisorado de la Igreja Leonardo Silva Revisorio 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 Leonardo Silva Revisorio 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 Muito boa noite. Eu gostaria de dizer a vocês que eu sempre fui uma pessoa extremamente introspectiva e tímida. Então, tenham piedade em mim. O nome da palestra é Entre o Céu e a Terra. Quando eu era muito menina, eu tinha um hábito um tanto curioso. Eu pegava o Grande Circular, que é esse ônibus que gira a cidade toda, entre as ações a norte, e acontecia uma coisa curiosa. As pessoas entravam e eu achava tudo muito interessante. Então, de repente, eu olhava para o cobrador, e o cobrador era interessantíssimo. Eu olhava para uma mãe de família com o bebê, e o comportamento dela com a criança me chamava muita atenção. De repente, uma moça vestida com uma roupa muito sensual também me chamava muita atenção. Um trabalhador muito cansado, com seus trejeitos, os detalhes do seu comportamento. Eu ficava horas presa naquilo, ouvindo jazz no Walkman, e rodando, rodando a cidade, prestando atenção nas pessoas. Algum tempo depois, eu fui perceber que, na verdade, o que eu enxergava nessas pessoas eram arquétipos. Então, se eu encontrava, se eu via um motorista com aquele olhar esperto, ligado, eu logo lembrava, logo imaginava intuitivamente, eu não sabia disso ainda. Eu pensava em Hermes, que é o deus dos transportes, das viagens, dos mensageiros. Quando eu via o cobrador, sempre muito sério, muito preocupado com o horário, muito atento, eu falava, esse é Saturno. Quando eu via uma piriguete de vestidinho muito curtinho, eu falava, essa é Lilith. E tudo isso me chamava muita atenção, até que um dia, um homem com um olhar muito estranho, me fitando do fundo do ônibus, resolveu vir na minha direção. Eu estava na porta dos fundos, eu estava para sair, e ele me cercou por trás. E aí eu falei, é Plutão. Esse homem vai me sequestrar. E aí eu peguei e saí correndo, que nem uma louca. E uma menina disse para mim, ei, você não viu que o cara roubou a sua carteira? Aí eu falei, não. E aí me veio aquele ímpeto do meu ascendente em Ares, e eu falei, eu vou correr atrás desse cara. Ele vai me devolver a carteira. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu corri atrás do ônibus, meti o dedo na cara dele, e eu falei assim, bandido, Plutão bandido, devolvo a minha carteira. E ele devolveu. Alguns anos depois, eu vou entender mais ou menos a diferença entre o que seria estereótipo e arquétipo. Estereótipo significa estéreo, duro, engessado e tipo um modelo. Então, um modelo duro, engessado, que não te permite ter criatividade. Geralmente nós pensamos por estereótipos. Perdão. E por que nós pensamos por estereótipos? Porque é muito mais fácil a gente, a gente tem tanta informação para receber durante o dia, que se a gente estereotipar as coisas, fica mais fácil para a gente entender o que está acontecendo. O que é um arquétipo? Um arquétipo, a palavra arquétipo significa tipo antigo. São os tipos antigos que nascem lá dos mitos e que moram, como diz Jung, Carl Jung, personagens dos mitos que habitam o nosso inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo, esses arquétipos que habitam o inconsciente coletivo, eles são personagens que moram dentro da gente e que eles têm uma vastidão imensa de significado. Eles podem significar muita coisa para a gente. Então, enquanto um é um clichê, ele é engessado e ele dificulta a nossa compreensão, o outro abre grandes possibilidades. Como eu era uma pessoa que tinha mania de ver história onde não existia ou onde existia, eu me tornei jornalista e astróloga. Como jornalista, eu tinha o hábito de, às vezes, fazer o mapa astral de um entrevistado. Eu achava um sujeito muito interessante, às vezes um grande artista. Eu procurava na internet qual era a data de nascimento, fazia o mapa astral e já sabia que, indo até lá, eu conseguiria ter muito mais informação sobre aquela pessoa. Geralmente, eu não contava para os colegas que eu fazia o mapa astral de um entrevistado. Eles iam achar que eu era maluca. E por que as coisas fazem sentido? Se eu puder voltar? Obrigada. O que é o mapa astral? Para quem não sabe, o mapa astral é o desenho do céu no momento em que você nasceu. E por que isso faz sentido na vida da gente? Porque todos os nossos arquétipos estão refletidos ali. Existe uma regra dentro da astrologia que foi, digamos, criada, inventada, por um sujeito chamado Hermes de Trimegisto. Hermes de Trimegisto foi o grande sábio, três vezes sábio, foi um sábio do Egito Antigo que trouxe para a gente essa regra de que tudo que está em cima é como o que está embaixo. Que o macrocosmo é como o microcosmo e vice-versa. Então, todo esse panteão de deuses e de arquétipos que moram no céu também nos habita. Como eu fazia muita relação entre as coisas que eu via no dia a dia e as coisas que aconteciam no céu, um posicionamento celeste e um evento terreno, eu resolvi escrever a astróloga. A Astróloga é um site que já, que estreou em 2011 e, enfim, entre, vejam. Em 2011, um movimento, um determinado movimento celeste me chamou muita atenção. Foi a entrada de Urano no signo de Ares. Ares é o primeiro signo do zodíaco, o primeiro signo de fogo. Então, quando o Urano entra no primeiro signo de fogo, significa que ele vai começar uma nova roda, uma nova, uma nova história a ser contada na humanidade, digamos assim. Urano, a melhor forma de entender Urano, talvez seja através da mitologia de Prometeu. Quem é Prometeu? Prometeu é um sujeito que vive entre os deuses e os humanos e ele consegue enxergar com muita clareza que ali em cima rola uma festa de arromba e aqui embaixo está todo mundo morrendo de fome, de frio e de ignorância. Quando Prometeu vai até o Olimpo e rouba o fogo dos deuses, ele faz uma coisa muito importante e em nível simbólico, arquetípico. Ele tira todas as pessoas da miséria, da fome e do frio. As pessoas que antes comiam alimentos crus, agora saem simbolicamente de uma situação de... como eu diria... primitiva. Saem de uma situação extremamente primitiva e evoluem bastante na vida. Em 2012, por sincronicidade também, como diria Jung, me convidaram para ir para a África. Eu sou repórter há 15 anos e me pediram para fazer um projeto para a TV Brasil onde eu viajaria por 10 países. E tenho certeza que é muito mais fácil viajar na África do que dar essa palestra para vocês. Nesses 10 países, perguntaram para mim qual é a história que você mais gostaria de contar? Porque eu contei várias, então havia a possibilidade de eu contar alguma assim, muito específica. Então eu falei, olha, existe uma história que é a história de Mohamed Boazizi, que é esse sujeito. Eu não sei se vocês se lembram dele. Em 2011, Mohamed Boazizi, que é esse que está no cartaz, era um vendedor de frutas, um rapaz comum, tinha 26 anos, tentando viver num país extremamente corrupto, extremamente difícil, com tudo muito difícil. Então, cansado de pagar propina para a prefeitura e de acordar todo dia muito cedo, e aquela vida muito custosa, muito difícil, ele simplesmente comprou um galão de gasolina a ter fogo ao próprio corpo, na frente de todo mundo. Quando me disseram que eu poderia contar qualquer história, eu fui atrás dessa e fui atrás da mãe de Mohamed Boazizi, que é uma figura muitíssimo especial. Ela fala árabe, obviamente eu tinha um tradutor comigo, mas ela tinha olhos tão azuis e tão expressivos, e a história dela era tão linda. Mãe de Marte é uma coisa, é algo muito especial, porque ela se tornou mãe de vários mártires. Eu perguntei para ela sobre a história, e obviamente que ela me contou, mas eu, como astróloga, estava extremamente interessada em saber qual era a data de nascimento dele. Eu queria fazer o mapa astral dele. Jornalista é um bicho curioso, astróloga é um inferno, né? Aí ela olhou para mim, eu pedi, ela olhou com aquela cara de quem diz, né? Olha, a Jazira já esteve aqui, a BBC, CNN, todo mundo já me explorou, né? Não dá. Mas ela me deu uma baita de uma pista bacana. Ela me deu o endereço do cemitério. Então eu podia ir atrás do túmulo dele. De alguma forma, ela queria que eu acabasse de contar essa história, que eu investigasse por todos os lados. Então nós fomos em busca do herói. Então nós atravessamos desertos, pastores, ovelhas, até que nós chegamos ao cemitério de fato, e em cima da sepultura, eu vi a data de nascimento desse grande herói. Ele é do signo de Ares. Olha que coincidência. O homem que acendeu uma fagulha. O que significa tudo isso? Significa que ele, sendo dos primeiros dias de Ares, ele estava com o urano, que é o deus da reviravolta, do novo, da revolução, em cima do sol dele, em cima do sol em Ares. Quando eu digo que acendeu uma fagulha, eu digo que dentro da perspectiva junguiana, o Mohamed Bouazizi talvez tenha sido um caso de possessão arquetípica. Ele foi uma figura tão influenciada e tão tomada por um movimento muito maior do que ele mesmo, guiado pelo seu inconsciente coletivo, que ele vive na própria pele a história de Prometeu. Porque a partir do momento em que Mohamed Bouazizi ateia fogo ao próprio corpo e vai embora, ele vira o Prometeu de agora, que mostra que a mitologia está muito próxima da gente, todos os dias. Quando eu vejo esse rapaz, ele me deixa muito emocionada, porque ele é um grande herói, e talvez poucas pessoas saibam disso. Ele é o Prometeu da modernidade. Eu queria dizer para vocês, para encerrar, que às vezes as coisas não fazem muito sentido na cabeça da gente. Às vezes a gente perde uma pessoa que a gente ama muito, às vezes a gente perde o emprego, às vezes a gente termina um namoro, e as coisas ficam muito embaralhadas na cabeça da gente, porque a gente tem mania de enxergar as coisas de uma forma muito consciente, muito preto no branco, e às vezes as respostas para as coisas estão do outro lado do espelho. Do outro lado desse espelho existem os mitos, os arquétipos, os astros, a psicologia junguiana e uma gama de outras formas de entender a vida. E quando a gente enxerga sentido nas coisas, quando a gente vê sentido nas coisas, isso acalma a alma. É isso. Muito obrigada. 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 Obrigada.